Criado em 1987, a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, FOIRM, é composta por 54 organizações de base, que representam cerca de 750 comunidades distribuídas ao longo da Bacia do Rio Negro, no estado do Amazonas. A população de 35 mil pessoas é composta por 22 diferentes grupos étnicos, representantes das famílias linguísticas Tucano, Aruaque e Macuto. A sede da FOIRM fica em São Gabriel da Cachoeira, a 800 quilômetros de Manaus. Funciona como escritório, centro de reuniões, de apoio logístico e de comunicação. O início da FOIRM se deu no ano de 87, tudo iniciou com a realização da 2ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas do Alto Rio Negro, que foi idealizada por um grupo do Triângulo Tucano. Todos vocês, sejam bem-vindos. Esta é uma reunião onde, pela primeira vez, os índios vão fazer tratado com o governo dos brancos. Temos pessoas de fora vindo aqui para roubar nossos direitos. Temos pessoas aqui para roubar e humilhar toda a nossa descendência. E nós não temos para onde correr. O mundo de São Gabriel é o mundo indígena, porque o 80 ou 90% da população dos 40 mil habitantes do Rio Negro somos indígenas. Que aqui mora índia, a maioria nós somos índios. A FUNAI desprova que aqui não existe índio, que aqui não é área indígena, aqui é a sede dos índios. Em benefício do nosso povo, as empresas prometem a educação. A educação nós já temos, e temos para dar quem não tem. Esta era a primeira vez que os povos indígenas do Rio Negro se reuniam para discutir o destino de São Gabriel, do Rio Negro. Então havia uma articulação entre os grupos de várias regiões. Então foram levantadas várias questões, entre eles a demarcação das terras indígenas. Você se respeita para nós também. Como nós respeitamos os brancos, você está tentando representar os índios aqui dessa região. Então, 16 anos nós estamos lutando pela nossa terra. 16 anos. Eu já tenho uma... A mapa da área, a mapa da área está aqui. A mapa do Isana. Veja bem. Olha aqui. A área indígena é quilômetro quadrado. Porque aqui é a área indígena, não é a área dos brancos. Por isso, eu tenho coragem de gritar, eu faço no meu direito. Porque a área e a nossa serve para o povo, criar os filhos, criar o neto. Porque nós não estamos pedindo terra do governo. É verdade, não é? Porque nós apenas estamos reivindicando. Estamos apenas pedindo para que ele reconheça que essa terra é nossa terra. Acredito eu que todos vocês que estão presentes nesse plenário chegaram a um ponto determinado que o maior anseio do povo indígena do Alto Rio Negro é a demarcação da terra. É ou não é? Até aí, até esse encontro, nós ainda não tínhamos na ideia de criar uma organização. Até aí não tínhamos ainda. Aí no decorrer da reunião apareceu muita gente. Ih, caralho, antropólogos, sociólogos, políticos, não sei o que mais. Estava cheio. Claro, Rio Alto e Rio Negro. Por mais que o índio, o ser humano índio, seja pobre, ele é rico. As empresas mineradoras, ao chegarem em nossas terras, eles têm que pedir licença. Porque aqui existe uma coordenação. As 300 e poucas pessoas que estavam participando, no último dia da Assembleia, até eu acho que o próprio pessoal foram surpreendidos que surgiu uma ideia de se criar uma organização representativa do Rio Negro. não somente do Alto Rio Negro, mas do Rio Negro como um todo. E assim, no dia 30 de abril de 87, após discutirmos alguns assuntos que não dá para a gente discutir em detalhes, criamos então a Federação das Organizações de Rio Negro do Alto Rio Negro. E criamos a Federação sem preparar, assim, qual seria o caminho daí para a frente. O importante é que nós criávamos. Porque a política indígena tinha que ter uma representatividade central. Então, vocês pensam bem, meus companheiros? São esses candidatos de vocês aí? A gente lembra, assim, que na época, eu acho que nem todo mundo, eu acho que a grande maioria lá não tinha uma noção que era uma organização realmente, né? Então isso se deu muito, assim, eu acho que caiu, assim, naquele momento. As pessoas que entendiam melhor, tentavam explicar como é que funcionava. Seu candidato? Meu candidato é o Jércio Luciano. Jércio Luciano. Meu candidato é o Edgar Rodrigues. Edgar Rodrigues. Edgar Rodrigues. Edgar Rodrigues. E na eleição foram os vencedores, inclusive o Edgar Rodrigues foi o primeiro presidente eleito, né? E a princípio, com o presidente provisório. Porque a gente achava que ele não era funcionário da FUNAI, mas a partir daquele momento que ele foi eleito como presidente da FUIRN, ou da FUIRN exatamente, ele passou a ser funcionário da FUNAI. Então, a ideia, por exemplo, aí a gente entendeu que a FUIRN não seria uma associação independente, então eles teriam todo um sistema de manobra em cima dessa diretoria. Com essa mobilização das comunidades indígenas, várias lideranças, né? O primeiro presidente, praticamente, ele foi destituído da instituição, né? Por quê? Porque a FUIRN, ela tinha sido, ela foi criada, parece que assim, para ser orientada e comandada pela FUNAI, pelo governo, pelos militares, governo da cidadora naquela época. Então, quando foi março de 90, aliás, de 90, houve uma assembleia extraordinária novamente para escolher o novo diretor da FUIRN naquela época, quando o Brás começa a assumir, eu estava presidente naquela assembleia, né? Então, quando eu assumi a FUIRN, realmente ela estava numa crise muito grande, tanto crise financeira, como crise política e administrativa, por exemplo, né? E eu não avaliei esses dois lados, eu simplesmente, como eu falei, eu vi, na vez, uma sigla de armas que eu precisava para mim lutar. O Brás assumiu, o Gessa, praticamente, deu duas pessoas que aguentaram a barra, né? Tentaram cumprir um expediente normal, como se cumpre agora, né? Chegada a oito horas, meio-dia, duas horas da tarde, saíram às cinco, né? Passaram um ano sem receber nenhum tostão, porque não tinha nada mesmo, né? Luz cortada, água cortada, não tinha o mínimo de equipamento, nem sequer uma lapiseira, não tinha. Mas aquilo não foi um... Aquilo parece que até me alinou um pouco, né? Bom, a grande volta por cima foi quando a gente conseguiu um apoio institucional para a FUIRN. Começamos a fazer a primeira viagem, a primeira delegação para a Áustria, né? Para assinar o termo de convênio, de parceria com o Izei naquela época. Vai o Brás, com o presidente da FUIRN, e a Marcinda, que era a presidente da MAI, que era a Associação das Mulheres do Assunção do Insano. Daí, começa a ser, né? O nosso fortalecimento institucional, né? E com esse reforço, com esse financiamento desse convênio, a gente começou a mostrar trabalho.